Boa noite, brons! Boa noite, brons! Tudo bom com vocês? Cara, vamos aqui de Dolmere, vamos ver de qual é. Ai, sem mais delongas, simbora. Já configurei no português, vamos lá. Nesse jogo, cada jogada é ligeiramente diferente. Muitos eventos no jogo não são roteirizados, o que significa que o que você encontra é único apenas para você. Você não será perseguido por um monstro, não vai gritar ou soltar no seu rosto. É meio sujo. Se tu quiser, tá ligado? Salve, galera. Se tu quiser assustar alguém, tu fala uma parada dessa. Mas ainda é um jogo de terror. Prepara-se para ficar assustado. Você está pronto para passar o trabalho? Eu estou. Lembrando que a gente está ao vivo, guys, no YouTube, no TikTok e na Twitch, tá? Nosso YouTube, a gente joga muito jogo de terror e sobe lá o gameplay. Simbora. Com o aluguel e as contas se acumulando, consegui um emprego de meio período em uma velha fábrica de brinquedos. As pessoas sussuam sobre sua reputação sombria. Mas eu não ligo. Eu só preciso do dinheiro. Hoje é meu primeiro dia. Nunca eu poderia ter imaginado o que está me esperando lá dentro. Ok. Não tem espaço. Entendi, entendi, entendi. Suspeito, né? Nesse jogo que eu tenho, ninguém vai dar um jump-scar não, viu? Ok, ok. Sensibilidade está boa. Novato, finalmente você chegou. Bem-vindo à fábrica Sweet Cheeks. Fecha o botão verde. Sem tempo para perder. O trabalho já está esperando. Mas primeiro vai ao vestiário e vista seu uniforme. Meu Deus, eu estou lá aqui meijando já. Ah, meu bicho. Ai. Está ligado. Qual que é o meu? Nota encontrada. Como é que eu clico? Eu perdi o botão direito. É meu primeiro dia no trabalho. Não posso estragar tudo. Não posso perder este também. Espero conhecer alguns novos colegas aqui. Tá. Como é que eu solto? Amigo. Controle. Acessibilidade de mouse. É isso. Ou é? Ou é? V, G, F, E, R. Tão do meio. Tão do volume. Como é que eu solto a nota? Beleza. Eu fico para sempre aí. Certo. Agora presta e vá para a oficina. Vá para a oficina e começar seu turno. Workshop é oficina? É, né? Não. Eu estou limitado. Poxa, eu joguei lá a minha nota? Eu tinha nem visto. Eu enxergo isso em óculos, cara. Eu enxergo. Tá. Não consegue assim, não. Instruções de... Pegue uma boneca da esteira à esquerda e inspecione-a cuidadosamente. Se a boneca passar na inspeção, coloque na esteira de aprovação. Se houver algo errado com a boneca, jogue-a imediatamente no duto de descarte. Ah, botou na esquerda do mouse. Descarte, né? Disposal. Bem-vindo a seu local de trabalho. Acostume-se a vê-lo, né? Seu trabalho é verificar a qualidade de todas as bonecas. Uma boneca passa da verificação? Coloque na esteira à direita. Uma boneca está quebrada ou está faltando algo? Jogue no lixo. Você pode encontrar as instruções detalhadas na mesa próxima. Agora comece a trabalhar. Pressione o botão verde para iniciar seu turno. Espero que você não fale tão miseravelmente quanto o cara anterior. Olhe atentamente. Todas as partes do corpo presentes. Todos os dedos. Sem dentes. Né? Tipo. Tá. Eu quero que aperte aqui. Tão direito. Deixa eu ver. Cinco dedos. Cinco dedos. Cinco dedos. Cinco dedos. Mano, está safe, né? Está safe. Eu acho. Opa. Tranquilo. Aqui. É o tutorial praticamente. Não. Beleza. 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 Aham. Aham. Cinco dedos. Está danificado aqui. Oh, quase esqueci de te contar mais uma coisa. Aqui na fábrica temos alguns protocolos especiais que devem ser seguidos com cuidado. Tá? Um desses protocolos é manter todas as portas fechadas o tempo todo. Opa. Então vai e fecha as portas malditas que você deixou escancarados. Acho que eu deixei uma aqui atrás, né? Foi mal, bro. Eu não sabia. Eu não corro. Não tem shift. Como até as portas fechadas é essencial para a sua sobrevivência. Quer dizer, para o seu trabalho. Como é, amigo? Sobre... Como é, amigo? Como é? Tá bom. Cinco dedos. Cinco dedos. Dois braços. Duas pernas. Não está com roupa rasgada. O dente eu não sei, né? Mas está bom. Tá bom. Quick tick. Cinco dedos. Está zerado. Meio calvo, né? Aqui. Calvo não é problema, não, né? Está safe, está safe. Continua sus, com certeza, né? Talvez. Acho que estou acertando. Ué, amigo. Ah, aqui está estragado, né, amigo? Não tem nem olhar. Meu amigo. O que foi isso? O que foi isso? Talvez isso não é problema, não. Acho que isso aqui está com... Está com uma sujeira no dente. Estamos safe, estamos safe. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cinco dedos, cinco dedos. O pé está inteiro. O pé está danificado aqui atrás. O pé está danificado aqui atrás. O pé está danificado aqui atrás. O que é isso? Ah, o cabelo. Eu juro que era a cabeça atrás do bicho, velho. Eu estou com medo, já estou vendo as coisas. Cinco dedos, cinco dedos todos. Está inteiro. Cinco dedos, cinco dedos. Estão bem, estão bem, estão bem. Meu Deus! Que isso? Ai, meu Deus. Ai, ai. Punida, velho. O que é isso? Ah, está inteira. Calma aí, velho. Estava errando já aqui, velho. Repara aqui. O que é o que? Eu posso entrar? A luz piscou. Tu viu o bicho ali? Faltou desativar as recompensas? É, só não usar. Vem. Mas valeu, valeu. Se o povo usar, eu já tiro. Tá, é meio calvo, hein? Calvo é defeito? Nessa idade, até essas entradas aí, meu filho. É foda, hein? Rapaz, o moreno está ignorado. Só falar aí. Bora. Acho que está boa, hein? Estava com a roupa rasgada? Não, não, não. Deu certo, ó. Olha lá. Faça dez. Nenhum se correto. Não, não, não. Não, não. Miseria. Tu saiu como desgrama? Miserável. Ai. Tá, vamos lá, vamos lá. Cinco dedos, cinco dedos. A roupa não está rasgada. Tão bem, tão bem, né? Acho que esse aqui está safe. A boneca do Hellraiser. É esse o fio que eu estava fazendo lembrar, não é? Ai. Não acaba, não. Beleza, beleza. Easy, easy. Foi esse comercial que você viu? Acho que ele saiu porque eu deixei aberto ali, o bicho. Você vê que nove dedos colocam... Meu amigo, isso aqui é quem? Tassuke? Miserável. Hum, hum, hum. Ah. Vem aqui, nove dedos devolve. Está com problema. Pô, cadê a boneca que está ali, irmão? Que diabo, o gerador desligou. Siga as luzes de emergência para andar de baixo. Cadê o boneco que estava aqui, velho? Ah, não, 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 não. Fecha, né? Porque a doça... Hum, hum. Miserável, bicho. É para cá? Eu não... Hum, eu estou aqui mexendo. Help. Ah, é aqui. Quer apertar isso? Ah, é. Volte ao trabalho. Essa jogou o Baby Yellow? Não, eu tenho ele, não joguei ainda não. Finalmente, o que demorou tanto? Quanto faz, seu trabalho está concluído por hoje. Graças a Deus, velho, não deixa eu ir embora. Não pense muito sobre o que aconteceu hoje. Nada, bicho. Puxei. Não deixa eu fechar, não. Aqui eu vou embora só rindo, velho. Tá louco? Eu vou embora sem olhar para trás, amigo. Até então o jogo não mentiu, não pulou nada na sua cara. Justo, né? Justo. Deixa eu ir embora. Ai. O meu amor está cheio de lágrimas. Entrou muito pó. Complexo do dia 1. Relatório. Classificações corretas. 15 vezes 20, 300 conto. Ó, notas secretas. Tem sempre espaço para melhorar. Ok. Loja de presentes, dinheiro, cactos, torcinho de pelúcia, ventilador de mesa, caneca, brinquedo, quebra-cabeça, motivador. O que é o motivador, velho? Fica um carinha do seu lado? Vai lá, vai lá. Parabéns, velho. Vou pegar o motivador, mano. Vendido. Iniciar o próximo dia. Acabei de terminar meu primeiro dia na fábrica. Há algo estranho nesse lugar, embora eu não consiga identificar exatamente o que é. Pelo menos fui pago. Continuo dizendo a mim mesmo que amanhã será melhor, mas no fundo não tenho tanta certeza. Ah, eu estou precisando de dinheiro para aluguel. Eu gastei todo o meu dinheiro com o motivador, né? Curioso. E cadê o meu motivador, mano? Sabe? Não, não tem nada. Aprece, novato. Você tem muito trabalho hoje. Eu tenho que pegar meu uniforme de novo? Na ida para a oficina, passe pela dispensa e pegue um balde. O teto da oficina está vazando um pouco. Tudo trancado? Tudo trancado. Esse é o meu. Só para saber que mais que abre, nenhum abre. Só fica isso na cabeça. O que está batendo, velho? Ai, velho. Nota encontrada. Por que estou classificando bonecas? O diretor sempre sabe quando se classifica errado, até o menor defeito. Qual o propósito de eu estar aqui? Cá. Ah, beleza. Aprendi a botar o balde que eu preciso pegar. Você fechou... A canaleta ou ela fecha só? A canaleta. Ah, fecha só, fecha só. Para cá? Vou botar escuro para cá. Ah, botei ele aqui. Pô, merda. Acho que foi, hein? Tem duas? Que porra, bicho. Vai te enganar, não, amigo? Ah, tá bom. Tá enchendo. Tá azul. Pronto, agora tá fecha. Eu melhorei as bonecas. Agora sem a função de voz. Então você tem que verificar se está funcionando como pretendido. Verifique as regras para obter detalhes. Ah, meu... Motivador. Sucesso vem para aqueles que não pedem uma pausa. Ah, legal. Ó, minha live está rolando aqui. Lá vem. Instruções da função de voz. Inclina a boneca e depois coloca de volta na posição vertical para ativar a função de voz. Certifique-se de que a boneca não diga nada inapropriado. Uso interno apenas. Tá bom. O dedo, o dedo. Tá bom. Tá safe, hein? Esse barulhinho pingando aqui tá dando... Não é medo não, quer esse papelzinho, pô. Esse aqui deve estar com problema já. Uma faca é um brinquedo seguro de verde. Como é, amigo. Tá. Tá bom. Só fala hello e tal. Tá ok. Porque tem dente, hein? Não pode ter dente, né? Tá errado, então. Tinha dente, cara? Olha aqui, velho. Cadê o dente? Todas as partes do corpo, dedo... Não pode falar palavrão sem movimento, tá vendo? Vamos começar a se mover aqui. Eles tiraram o dente, cara? Então, cada dia muda. E o anterior. Pô, aí é foda, hein? A roupa não tá rasgada. I love you. Beleza. Tá de boa, hein? Ó, o dente, tudo faz, né? Que diabo é isso? Esqueci de mencionar. De vez em quando, recebemos pedidos personalizados para tipos especiais de boneca. Você encontra todas as instruções e o pedido em si na mesa direita. Cada pedido concluído aumenta significativamente seu pagamento. Então, não estrague tudo. Ok. Fábrica Switch Tic, Departamento de Segurança. Pedido número 1. Um pai de uma criança com necessidades especiais encomendo a boneca personalizada com características bastante únicas e de forma interessante. Quantidade de bonecas. Uma. Deve ter olho roxo, vestido com roupa de pijama e deve dizer olá. Olho roxo, pijama e dizer olá. Vai. Ó, olho roxo, né? Esse aqui é um roxo. É questionável. E deve ser tipo tutorial, né? E eu mando pra onde, amigo? Procura. Oi. Oi, boa noite. Boa noite, ó. O filme... Aqui, ó. Custom orders. Coloca a boneca na caixa, coloca a nota na caixa e manda aqui. Eu pego essas ca... Todas eu pego? Eu só posso ter um item na mão. Tá bom, tá bom. Tá lá. Que susto. Né? Ah, boneca tá no mesmo lugar. Essa é boa, né? Botão direito do mouse, tá? Ah, fechou. Ah, moleque. Bora que o pai é pró. Bora, Rogério. Tenha medo não. Bora. Parece que você entende como isso funciona. Agora nós vamos continuar com o seu trabalho habitual. Ok. Vou deixar a caixa aqui já, na real, né? Tem. Vai ter, Lobo. Vai ter, Miras Momento. Vai ter. Flávio tá fazendo já. Deixa eu ver o olho azul. A roupa não tá rasgada. Tem todos os dedos. Tá bom. Tá safe, hein, guys? Tá safe. Sweet cheeks. Beleza. Ah, que fofinha, mano. Eu acho que não tá boa, não. Eu não acho que isso daqui tá bom, não, hein? Eu vou te gritar. Tá bom, acertar, acertar. Eu, hein? Se é o moleque da minha filha, fala pra ele desse aí, tá? Tá, a roupa tá inteira. I love you. Ok, ok. Tá bonitinho, bonitinho. Cinco dedos. Bonito. Também, também. Eu quero gritar, né, não? Ó, o trabalho de boa, cara, ó. Um pedido especial. Ah, que tal o requerido? Pega a caixa. Essa boneca tem de repente embala, né? Tá, tá, tava aqui. Miséria. Sai daqui, bicho. Arrem. Caraca, a luz que eu ia ver, tá? Bora ver. Pedido número 2. Uma organizadora de eventos encomenda bonecas personalizadas como lembrancinhas para uma festa de aniversário, com tema de conto de fadas. As bonecas darão um toque de encantamento para os jovens convidados. Quantidade de bonecas? Uma deve ter olho verde e dizer olá. Olho verde, olá. Boneca de palhaço, né? Tem algo errado nessa boneca aqui, mano. C-cheeks. Caraca, amigo. Tem algo errado aqui. Beleza. É olho verde? Eu esqueci já, velho. Calma aí. Olho verde e dizer olá, mano. Esse aqui já não é. Olá. A olá piscou aqui, ó. Acho que esse tá de boa, hein? Cinco dedos, cinco dedos. O roubo não tá rasgado. Lembre-se, cara. Sucesso vem para aqueles que não tiram a folga, viu? Aqui ele trocou o véu pela mão. Quer que eu arrote? Você precisa, não. Vai ter memória de urso aqui. Bota a identificada aqui. O ombro. O que é isso? O que é de errado de novo? O transportador parece que tá preso. Vá para a sala de montagem mais adiante do corredor e conserte isso. Amigo, eu faço o quê? Que eu faço tudo, é? Porra. Essa caixa eu deixei aqui, né, velho? É aqui que é pra ir? É aí, tá fechado, né? Assemble. Um. Um. Ah, não. Meu, ele tá lacrimejando. Já começa, já. Eu tenho o sexto sentido, tá, guys? Quando eu vou tomar um susto, o outro começa lacrimejar. Mas eu consigo nem se enxergar direito. Miséria. O que eu tenho que fazer aqui, velho? Ah, porra. Hum, esses povos vão pular, mano. Não, eu acredito no jogo. Ele falou que não tem boneco pulando. Hum. Cara, eu não tô ouvindo nada de tanta lágrima que tá saindo no meu rosto. Tinha um cara aqui, amigo. Não tem uma lanterninha, velho. Tem alguém sussurrando, vocês ouviram? Algumas semanas se passaram e ainda não vi mais ninguém. Tudo que ouço é a voz do diretor nos autos falantes. Ele está sempre observando. Eu posso sentir isso. Será que ele é algum que sai daqui? A caneca é linda, né, velho? Ai, quem tá mexendo? Um desses tá mexendo, mano. Isso aqui lembra aquele filme O Robô, né? Um monte de robô parado. Minha silicone, bicho. Ave Maria. É, tá com problema isso aqui. Olha, tem que tirar todos? Sem caminhos de entrega, sem matérias-primas. Como este lugar funciona? Procurei informações sobre este lugar, mas ainda não encontrei nada. Ainda assim, as bonecas continuam chegando. Preciso classificá-las. Cá. Quantas notas eu peguei? Quatro? Não pode ser usado agora. Ué! Essa parede fechou? Acho que tem outra nota em cima da caixa. Mas ele levou sustinho. Eu não me assusto, mano. Não, não. Eu sou um insassustável, mano. Tá. Puxa. Hum? Hã? Fique não. Mudou os nomes? Mudou o nome de tudo. Cumprimento de pedidos. Ué, eu tô ficando doido? Tem muita lágrima no meu olho aqui. Eu tô vendo mais nada direito. Viu, hein? É... Eu esqueci já. Olho verde, olá. Tá bom. Ué, amigo. Acho que tem um problema contigo. Ele fala? Acertei. Olho verde, hein? Olho verde, hein? Ah, achei o bichinho que tem que comandar, ó. Beleza, beleza. Profissional, hein? Ué, voltou normal? Tô ficando doido já, mano. Ou eu tava... Fechado do jogo, ou eu que tô ficando doido, né? Fica tudo também. Bagunçar tudo também. Aqui tem um bicho atrás aqui, sei lá. Não, mas não é igual do jogo anterior, credo. Eu ouvi um barulho diferente. Eu tô ouvindo um barulho diferente. Oh, o boneco tá piscando. Uff, o marinho. O boneco, eu tô... Sai daqui, demônio. Puxa, eu pensei que o barulho... Eu pensei que o barulho tava ao meu redor aqui. Alguém abriu a porta. Sai daqui, bicho. Ah, não. Sai daqui, velho. Ai, bicho. Caraca, saiu mesmo. Também sobritinha. Meu Deus. Tudo safe, tudo safe. Viu, só fechar a porta que vai embora, pô. Igual o cara falou, bora. O Ed jogando, essa boneca... Mano, se essa boneca atrás de mim mexeu, cai... Lembra aquele dia, gente, jogando um jogo de terror, guys? Sem sacanagem. Jogando um jogo de terror, a parada aqui atrás das meninas aqui mexeu e caiu do nada. Meu amigo. Tem esse clipe aí em algum lugar, velho. Se eu tivesse pensamento rabo, eu tinha fechado o jogo de uma hora. Tu lembra, meu amigo? Meu amigo. Não, 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 não é possível. Ele não tá falando de dente dessa vez aqui, velho. Mas olha o dente dessa porra. Não, bicho. Não, não. Esse aqui tá errado. Ah, ele tá certo, ó. Outro jogo que estou com esse quarto inteiro. Ai, acertei, ó. Foi nada. Foi nada. Ui. Ok, obrigado, obrigado. Tá bom. Opa. Se assusta, não, guys, que é meio, opa. Tamo bem, tamo bem. Ó. Trinta, trinta. Sweet ticks. Ah, bonitinho, velho. Safezão. Ué. Caraca, caiu muita água, né? I want to scream. I want to scream. Ué. Xê. Xê. Isso, eu não trabalho. Ué, amigo. Ué, eu tô ficando doido, né? Hello, ok. A roupa tá inteira. Tá com a roupa do Brasil. Tamo bem, tamo bem. Tá com a roupa do Brasil. A fala tá ok. Dentinho. Cadê o dente? Tá de boa. Opa, tá inteira. Beleza. É nóis, guys. Fechou. Ave Maria. Sabe por conta até cinco? Essa boneca tem mais dedo. Tinha mais dedos? Eu não vi, velho. Ah, não. Se o cara sabe tudo... Por que que... Devolva o balde de sala de utilidades. O cara vê os dedos lá de cima, velho. Oh, eu te juro que fui no automático. Calma. Fui no automático os dedos, velho. Hum? Não venha amanhã. Don't come tomorrow. Ah, não, bicho. Hum? Ah, não, bicho. Um, amigo. Essa porra, esse balde aí. Foda-se, esse balde aí. Fechar a porta do limão também não. Vai embora. E se sumir essa entrada, já que tá submovendo as coisas? O cara tem olho de água. Porra, velho. Por que que eu tô fazendo ali se o cara consegue contar os dedos ali, mano? Relatório de produção. Olha, se eu errar. Por uma vez. Não força a sorte, tá? Errei duas vezes, tá bom? Abóbora de Halloween. Brinquedo de quebra-cabeça. Ursinho de pelúcia. Cacto. Peão. Mano, vou pegar a mais cara. Abóbora de Halloween. E vou pegar um ursinho de pelúcia. Sobrevivi a mais um turno. As bonecas parecem, parecem, parecem diferentes hoje. Seus olhos. Juro que me seguiam quando eu me movi pela fábrica. Eu juro dizendo a mim mesmo que isso é coisa da minha cabeça. Mas esse lugar tá me afetando. Eu posso sentir isso. Nós dois, amigo. Tô afetando nós dois. Falou que eu não vim hoje, hein? Ai, bora lá. Agora que deve começar o negócio. Ei, Thiagão. Valeu aí. Galera, quem não me segue no YouTube, pode deixar o followzinho. Tem essas bonecas aqui, mano? Não tá me seguindo com ele, não. Pelo menos. Oh! Bonecas com peças faltando. Elas deveriam ser consertadas naquela sala assustadora. Mas quem as quebrou, afinal? Não, nem, né? Vou iniciar meu turno. Foda-se essa sala aí, velho. Veste por da peste. Ah, voltou ao local. Cheio de presentes. Tem um ursinho, velho. Ah, moleque. Bora. Ó. Aviso. Novo funcionário. Employee's name, meu nome. Tem alguns negócios pra resolver em outro lugar. Então não estarei na fábrica hoje. Tem uma nova tarefa pra você. Temos várias bonecas que estão sem olhos, mãos, pernas ou cabeças. Jogar essas bonecas no lixo está proibido a partir de agora. Você encontrará todas as informações que precisa na sala de reparos atrás de você. Então, calma, calma. Se tiver faltando olho, mão, perna ou cabeça. Olho, mão, perna ou cabeça. É tudo, né, amigo? Na real. É aqui. Repairs. Meu amigo. Trabalhando um lugar desse aqui deve ser bom, hein? Essa é a sala de reparos. Se um boneco estiver sem parte do corpo, coloque... Se um boneco estiver sem... Se um boneco estiver sem parte do corpo, coloque-a no suporte ou anexo dos membros faltantes. Se um boneco estiver sem cabelo, há uma ferramenta especial atrás do suporte. Use para criar novos cabelos. Olha o ban, hein? Se virar uma piada... Olha o ban. O ban na hora. O ban na hora. Não coloque sua cabeça dentro. Ai, que... Não é um secador de cabelo. Alguém tentou uma vez e não terminou bem. Nossa, velho. Que palhaçada esse jogo, velho. Onde que é a do gato de cabelo? É aqui, né? Tá bom, tá bom. Olha essa porta aí. Ai, bicho. Tá, tá todo bichado. Ok, tá faltando um braço. Uma perna. O que é que a gente faz aqui? Coloca o gicho aqui. Mão direita, né? Mão direita. Fechou. Vai ter que ir com a roupinha. Mão esquerda. Perna esquerda? Perna esquerda, isso. Olha lá. Conserte a boneca pela primeira vez. Achou o clipe, né? Vou ver depois aí. O Nelson caindo. Tá bem? Tá tudo certinho? Bora. Aqui tá meio suz, hein? Tá nada. I love you. Contar os dedos, né? Cinco. Cinco. Cinco, cinco. Foi sinistro esse dia, mano. Oxi, oxi. Não, não pisque muitas vezes. Ele piscou, velho. Mano, eu vivo piscando, cara. Pode olhar o replay. Eu vi piscando aqui, cara. O que é que é? Sweet cheeks. Pode olhar aí, cara. Cara, tá safe, hein? O dentinho tá ok também. Ele piscou, né? Eu não sabia se era eu que tinha piscado. Tá bom. Eita, ele tá piscando, velho. Olha essa porra fora aí, amigo. Aqui é a instrução do negócio. Aqui ele deve piscar. Ai, velho, eu tô cagaço. Cinco dedos, cinco dedos. Cinco dedos, cinco dedos. A roupa não tá danificada. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Ah não, bicho. Tá merda, velho. Tá merda, bicho. É só a luz aqui? Ah, é só a luz, querido. O boneco mexeu? Vou pegar um olho aqui. Pegar detalhe. Qual que é a cor do olho se for? Verde. É verde, velho? É verde. Opa. Devolve, não é não? Ele não devolve. Ah, o verde aqui. Ah, não consegui trocar, cara. Consegui tirar? Ai. É quem falou comigo. Mano, tá com defeito essa porra aqui, bicho. Vou amar a porra nenhuma. Ah, e aí, velho? Tá... E aí? Tá com defeito ou não tá? Tem um olho de cada cor, não é defeito, guys. O que vocês querem? Devolvo ou coloco? O que vocês querem? Vai. Cara... Tá com todos os dedinhos, cinco dedos. Olha a cor do olho que eu errei, velho. Eu vou colocar, mano. Matar estranho? Lixo? Toma. Péssimos funcionários. Olá. Deixa eu ver. Cinco dedos, cinco dedos. Safe. Péssimos funcionários. Beleza. Urgente. Pedido número, não sei. Recebemos um relatório sobre a boneca incomum, com alegações de que ela se move sozinha quando não é observada. Se encontrar, deve ser embalada e imediatamente enviada através da sala de cumprimento com esse pedido anexado. Requisitos. Move-se quando não é observada, aparência desgastada, com um único olho amarelo. Vou deixar uma caixa aqui, amigo. Você acha que eu vou puxar aquela parada ali? Aí vem a boneca. Eu vou dar as costas pra ele pegar? Meu Deus do céu. A bicha se move quando eu tô olhando? Tá louco? O que foi, velho? O que foi, velho? Vamos ir aqui, velho. Dá uma. Tá com uma parada aqui na testa, mano. Como é que eram os detalhes que ela pediu lá, velho? O móvel que eu devo observar da parte desgastada ou olho amarelo. Tá quebrada a bicha, né, velho? Nessa aqui, não, velho. A mulher abre a porta devagarinho pra assustar, deixa eu pegar as coisas. Cada uma. Olá. Meio calva já. Cinco dedos. Cinco dedos. Cinco dedos também. Tá bom. Ah, mas não tá com defeito, não. Calma aí. Calma aí. Como é que era a parada? É, reparar se a parte faltando. Calma aí. Então tá safe, guys. E qual a cabeça eu ponho, bicho? Qualquer uma? Dá pra isso aqui, amigo. E cabelo? Sem cabelo? Que cara é cona? Vou pegar isso aqui, mano. Cadê alguém falando, mano? Cabelo pra porra? Aqui é perna direita. Ah, ele falava do cabelo aqui, né? Verdade, verdade. Esqueci, esqueci. Olha, ok, hein? Bonitinha. Fala. Ah, sweet x. Fala de novo. Feliz, beleza. Também. Também, também. Aí, ó, gote. Um olho amarelo. Nada, então, ainda. É, tu é muito bom. Cinco dedos, cinco dedos. Cinco dedos em tudo. A roupa tá de boa. Bora. Concertaram o vazamento, pelo menos, né, velho? É tu, né, velho? A parada é desgastada. Tu mexe quando eu olho pra tu? Vamos conferir. Móveis continuam observada. A aparência desgastada. O único olho amarelo. Ai, meu Deus. Ai! O TikTok pintou bem na hora, velho! A bicha se moveu. Que miséria, bicho. Onde foi parar? Ali. É tu mesmo. Não sei se vocês ouviram lá no TikTok, meu amigo. Ai, meu coração. Tá, é tu mesmo, bicho. Calma aí. Tu fica então aí, hein? Essa porra, hein? Eu nem sei se é o nome do TikTok que sai na live. Meu Deus, cara. Ai! Saiu o meu subindo na hora. Vai ficar dentro pra sempre também. Hum? Desculpa, bro. Eu tenho que mandar ele pra baixo, será? Opa. Se você está lendo isso, você foi preso. A porta da sala de cumprimento se fechou e você não consegue sair, certo? Não entre em pânico. Há uma saída. Eu me exprimi no posto do elevador e apertei o botão de espaço. Isso me levou a outro lugar. De onde eu decotei o caminho de volta para o meu posto. Estou deixando essa nota no posto caso você também fique preso. Está ali, hein? Espero que você consiga escapar e descobrir o que está acontecendo. Se eu ainda não fiz. Eu trabalho dando de você. Tá. Hum? O boneco saiu. Você viu? Encontra a saída. Cara, o jogo falou que não entendia o que isso que é, velho. Põe o olho. Bora. Agora, o jogo falou que não entendia o que isso que é, velho. Nem uma caixa vai cair, velho. Nem uma caixa vai cair, velho. É, Liba. Chega no final, pô. Meu Deus do céu, bicho. Ai. Eu testo? Tinha que testar, né, cara? Tinha que testar. Tinha que testar. Ah, não. Bora. Não, estamos de boa, estamos de boa. É pessoa, parece uma única e o jogo fala. Brincadeira. Ai, bicho. Foda. Nossa senhora, tem um milhão de portas, mano. Eu não fechei a porta Calma aí Ah, alguém fechou pra mim, beleza Tá bom, então talvez aqui Um jogo de aranha, se tem palhaça Ah, mata Se você está lendo isso, a gente está vivo Espero que sim, mas você pode estar preso As portas aqui não levam a lugar nenhum E as escadas te trazem de volta ao ponto de partida Não à saída Siga a luz piscante se quiser sair Só não deixe que eles te peguem Os trabalhadores antes de você Quem que me pegue? A luz está piscando, amigo Tem uma luz piscante Ah, vou ter que fugir, eu odeio o jogo de fugir Eu estou ouvindo um barulho de lâmpada Esse lugar é maior do que eu pensava Por que ficou construído assim? Por que há tantas caixas? Por que não consigo encontrar saída? Aqui, né? Está piscando Ninguém me seguindo, está bom Eu ouço Para cima Beleza, beleza Ela marca com sangue e está me ajudando Está de boa, está de boa Não consigo andar mais Ah, não, bicho Eu vou ter pesado Dessa porra aqui Ah, não Se eu vou perseguir Por boneco, bicho Ah, não Estou aqui meijando Ah, eu quero ver se tem alguma notinha Para cá Caminho todo desse Não tem ninguém perseguindo Por enquanto Inception, né, velho Aqui eu subo Deve ser Ninguém perseguiu Hoje foi um bom dia É isso Ah, não Achei que tinha acabado Meu amigo onde eu estou, velho Você jogou nesse jogo Em quartinho de boneca É muito corajoso, não é? Ai Nossa, eu vou trincar aqui Atrás de mim Ai Ai Vai lá, vem É, só o balde Release Verificação da qualidade de boneca Meu amigo Eu ainda tenho que fazer isso aí, cara Acabou, né? Eu não estou com um balde Não tem nada pingando Mas, ai Ui Essa nota aqui É a de ontem Ai Cinco dedos Cinco dedos Cinco dedos Cinco dedos Tá safe, hein? Ué, amigo É só se estiver faltando Se estiver errado É lixo, né, velho Ela não sabe se anda Se planta bananeira Ah, tá Tá errado Pra mim isso aqui, velho Oi, Fravinha Lixo, é lixo Barulho é isso Meu Deus Tem alguém com o olho vermelho ali Tchuu Cinco dedos Cinco dedos A roupa não está estragada Cinco dedos Cinco dedos Está safe, hein? Acho que ela foi no banheiro ali Aniteles Ah, faltando no olho a gente põe Relaxa Cinco dedos Cinco dedos Olho verde Tá bom Caraca, essa sombra O que é que faz na situação dessa, hein, mano? Meu amigo Eu não sei se eu sairei correndo Porque ia chamar a atenção, tá ligado? Quando sai de boa assim Sai correndo Beleza Cinco dedos Cinco dedos Pézinho está safe O olho dela está mexendo Mano Mano, isso aqui está errado, né? Não, isso aqui não está certo Se isso aqui estiver certo Não, é foda Aí, ó Ah, rapaz Tá louco Urgente Eu aqui olhando assim Eu virava o olho Mexia Tá tudo certo Cinco dedos Tá safe aqui, hein, velho Tá doido, velho Seu olho está errado aí Eu não consigo tirar o olho Cinco dedos Cinco dedos Pé também Bonecadeira mais tecnológica, né? What the fuck, velho O que é isso? Meu Deus Eu repito tudo aqui Misericórdia, velho Hum 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 Sente aqui do bicho É tudo estranho Com o dedo Não gostou de ter jogado o bicho fora, não, mano Ah, está safe, hein Não pede para eu guardar Não, fica Essa cabeça aqui Que eu joguei Cabeça, não Aí volta A cabeça Oh Ah, esse bicho está possuído Tá bom Sem cabeça É de boa Como é que fala, né, bicho? Tá doido Ah, não Ah, vem Hum Vamos pegar a cor do olho azul Esse olho ficou meio vesgo ainda, né? Ah lá Um olho na bola do escanteio Vou fechar a porta Vai Vai Não importa Já deu meu dia, velho Já deu meu dia, velho Já deu, cara Não aguento mais trabalhar Vai Vai Vai, vem Obrigado Beleza Pode ir embora Vou pegar para o seu serviço Vai para casa Vou nem olhar para trás Só vou Só vou Não, nem olhar para trás Bora Ele está doido, velho Uma dúvida O que ele tem que fazer para zerar o jogo? Bom, continue assim Perdi uma nota ali ainda Cara, tem uns 700, mano Aquela sala com as caixas Ainda não consigo me livrar disso Havia tantas empilhadas Mas nenhuma parecia pronta para ser enviada Elas apenas ficavam lá Como se estivessem destinadas a permanecer Eu deveria ter corrido no momento em que saí Cada parte de mim gritava para deixar esse lugar para sempre Mas aqui estou eu De volta de novo Como se algo estivesse me puxando para dentro Por que eu continuo voltando? Chama CLT Sei CLT É isso, amigo Atrasado de novo, não é? Comece a trabalhar É bom, né? Gosto de caixa aqui Meu Deus, eu estou de boneco Onde o olho não me segue Não, eu estava de boa já, né? Olha essa parada aqui Tem um cara aqui dentro Quer ver? Porra, nem problema As coisas não acontecem no início, mano Já sabem Não fale com as bonecas Elas mentem Oh, louco Foi descoberto um novo defeito Algumas bonecas contêm objetos estranhos Instalei a máquina de Hiro-X especial Para você detectar isso Não está claro quais bonecas estão com defeito Então eu vou verificar todas Calma, meus presentes primeiro, né? Sweet cheeks Tá bom Ah, maneiro, hein? Comi o vasinho de flor ali, ó Brabo Perfeitar a minha mesa aqui do trabalho Só vi a boneca do fofão Máquina de Hiro-X Calma, minha foi mal Deixa eu apertar aqui Coloca a boneca na máquina Pressure um dos botões verdes Para fazer uma imagem Use os mesmos botões Para tirar a boneca Certifique-se de que não haja Objetos estranhos dentro da boneca Pode contactar hoje O diretor não deve notar nada Não tenha medo Car Ninguém falou comigo Cinco dedos Cinco dedos Vai ter uma arma aqui, velho Deixa eu botar um verde Deixa eu botar um verde Aqui, é esse o botão Tem uma dentadura, velho Não é? Olha lá Amigo, está com defeito aí, amigo Eu imaginei que o primeiro ia ter, né? Cinco dedos Cinco dedos Cinco dedos Está de boa, né? Tamanho da cabeça Desculpa Ui Eu não percebi não, velho Cinco dedos Caraca, eu não percebi não, velho Ó, não tem nada Pô, tamanho da cabeça Ele pegou, hein? Mano, não Tem algo errado, mano Luz na boca, mano Não tem nada Luz na boca, mano Mano, está safe, certo? Tutorial diferente Mano, eu não sei Vamos lá, amigo Hum, creepy Cinco dedos Cinco dedos Tudo certo O olho não mexe Ah, está certo Bora lá Se vocês verem alguma coisa errada Pode falar aí, guys Aqui, rapaz Danificado aqui a roupinha Bora Vaza Cinco dedos Cinco dedos Cinco dedos Pô, tamanho da cabeça Foi foda, mano Tem um bicho dentro, velho O cara vai me contactar O cara vai me contactar hoje, né, mano Ô, meu Deus do céu Cinco dedos Tudo cinco dedos Tá safe, verso Tem a luz saindo da boca Não, né Porra Nunca mais deu problema de fala, né, na real Cinco dedos Cinco dedos Cinco dedos Roupinha está inteira Estou de raio-x Estou atirando aqui A criança que pega o cabelo já cai Isso, cara Vídeo relance aqui, bicho Miséria Hum, que susto, mano Não, vai embora Está possuída a parada Manda Tá louco Opa, amigo Caraca, bem na hora, mano Atenção Desconsidere quaisquer vozes familiares Chamando de cantos escuros Seus entes queridos não estão aqui Ainda bem que você avisou, amigo Ainda bem Ainda bem Você avisou É meio imprópria, né, essa roupa? Está safe, hein? Ué Aqui Quase Quase foi de base Hum Uma nota aqui, ó Aquela boneca aparecia comigo Meu rosto, meus traços, tudo Eu a joguei no duto de descarte O diretor não comentou nada Outra nota lá no fundo, vocês viram? Ninguém sabe sobre a fábrica Ninguém sequer ouviu falar dela Essas bonecas não estão sendo vendidas em lugar nenhum Sui sticks Será que esse lugar é real? Caraca Meu amigo Então, por fase A gente tem que rodar tudo para o crono Quatro notas, né? Para entender a história Está safe Ah, não Ah, não, bicho O que tinha de errado? Ué Eu acho que o jogo está trolando a gente, mano Falar a real Um braço direito Um braço direito Um braço direito Mão direito Ah, mão direita aqui E o olho é meio isso aqui, não é? É isso não É isso aqui Aí, ó Onde é que esse moleque Estão com o Ravidim? Estou ajudando elas aqui, bicho? Mas só falta Tem uma arma aqui dentro, né? Caraca, a bicha Foi lá para o fundo, velho Ué A bicha foi Foi só para lá, meu Jesus Suíço Meu Puta fuck, velho Embora Não consigo pegar Eu sei que você está chocado Mas não há tempo para isso Me pegue, por favor Pego Vem cá Agora vai nos esconder em algum lugar Enquanto o diretor não está olhando A sala de armário deve ser segura Ah, não, velho Eu jogo fora? Mas você está falando que é o bro que trabalhou antes aqui? Meu Deus, tem um carro para comigo Passei a sala Passei? Não, aqui mesmo Meu amigo, para Está me assustando Ok Vim aqui para um trabalho como você Dia após dia Comecei a notar coisas Coisas estranhas Antes que eu percebi Você não era mais eu mesmo Foi ele que fez isso comigo O diretor Vai acontecer com você também Se não parar Que diabos? Porque o local de trabalho está vazio Volte imediatamente Droga, já está de volta Não resta muito tempo nem para você Ai Onde me escondo? Ok Entrei em contato com você em alguns dias Esteja pronto Dias Eu disse Volte para o seu lugar Eu escrevi para o seu pagamento Melhor, já proficione E me aprove Como se não tivesse acontecido Eu sei o que está pensando Não faz sentido tentar Não voltar para a fábrica Já tem seu controle sobre você As coisas vão piorar Porra Ok Meio susto Pedido número 1 Pode uma criança Com necessidades especiais Encomenda boneca personalizada Com características bastante únicas Olhos Deve ter roxo olhos Vestido com roupas De vestido jeans Como é Calma, calma aí Calma aí Como é Vestido Não, vestido Não, o boneco está vestido Com roupas De vestido jeans Não é esse aqui não Cinco dedos Cinco dedos Cinco dedos Cinco dedos A roupa inteira O golpe está aí, né Meu Deus Se eu for mexer a cabeça Sai Isso Olha lá, demônio Tá escrito Vestido De vestido jeans Vestido com roupas De vestido jeans E essa cara Do céu Quanto é Hã 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 De vestido Entendo A Hã 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 Boneca radioativa Mano Aí, ó Vestido jeans deve ser esse aqui, né? O demônio ali Sai! Me assusta mais não, bicho? Essa aqui, mano Não é? Olho roxo Vestido jeans Deixa eu pegar a caixa lá Essas não pegam Tem um demônio Cara, acho que é essa aqui, né? Bora ver, deixa eu pular Tá barungado isso aqui, mano Minha palma Deixa a caixa logo aqui Será que era essa? Hum Cinco dedos, cinco dedos Dedos, dedos Vou parar inteira Acho que era Ai, filha da puta Caralho Mudei minha língua Vim comendo Hum hum Tem que ser recompensa Hum hum Gabundo Gabundo Devia ter seguido a caula no início Cinco dedos, cinco dedos Opa Opa Do nada Você riu Eu xingo Você viu Miserável Hum 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 O barulho foi isso? Foi diferente Cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos Mano Mano, fez um barulho Vim Diferente Mano, tá boa isso aqui, né? Na real Tamanho da cabeça Ah, mano Diferente Não Cinco dedos, cinco dedos Tamo bem, tá tranquilo Não tem ninguém pra cá, pra trás assim Nossa, o dia não acaba, cara Tem algo errado nesse moleque aqui, mano Dá pra ver Olha lá, tem um treino no meio ali, ó É um moço, velho Meu, ele começa a lacrimejar Tem certeza que tem algo errado no bicho, velho Não foi ao caso do boneco Derosmente, vai pra casa Eu vou Não vou não, vou trabalhar mais Ai Ah não, bicho, sai daqui You'll never be alone again Eu não quero virar boneca, não Meu amigo Ah, doido Yeah, sobrevivendo, bro Completo dia 4, relatório de produção Errei um monte, né Olha o pedido adicional, erramos, ó Vamos esperar que amanhã não seja tão miserável Hum, hum Mó difícil Entendeu o jogo, pronto Compre todos os itens Eu vi hoje Eu vi hoje, ou o que restou dele O trabalhador antes de mim Aquele que desapareceu Ele ainda está aqui, mas agora é uma boneca Ele falou comigo Diz que o diretor fez isso com ele Que tudo é uma mentira E que eu sou o próximo Eu devia ter saído Enquanto eu tive a chance Mas agora é tarde demais Tudo começou na fábrica Só pode acabar aqui Dia 5 É uma pergunta pra mim, amigo Outra chance de provar que você é mal competente Começa no assédio Eu me lembro das minhas mãos Carne e osso Agora elas são diferentes Elas não doem Não se move da mesma forma Me pergunto se você já notou isso Você vai notar Cara, eu tenho que caçar então Todos os negocinhos As notas, né? Deixar a caixa ali Eita, pô Tem outra coisa ali agora Ô louco Me contrataram pra... Ô louco, bicho Vou verificar tudo logo Eu vi a nota atrás Naquela hora É, dentro não vai ter Essa nota piscando estranhamente Sai, velho Meu trabalho só aumenta Olha a notinha aqui O ar parece mais denso Mais pesado Como se estivesse me pressionando Vi meu reflexo E por um segundo Não reconheci meu próprio rosto Alguma vez foi realmente meu? Vou ver se tem mais notinha aqui Daqui a pouco a gente lê O que tem que fazer ali Temos um novo problema Nossas mãos Algumas bonecas Têm um defeito de pintura Você só consegue vê-lo Sob o meu lâmpago do V Amigo Será que todas as bonecas São pessoas, velho? Tá, nem uma notinha aqui Bora lá ver Olha agora Atenção Eita, piorou, hein? Vamos, bora Lembra, mano Quando saiu isso aqui O povo fazia vídeos no YouTube A gente ia rodando Não sei o que Fazia os negócios Se eu rodar por oito minutos Sem cair Você vai curtir E se inscrever no nosso canal Viu? O cara fica assim Eu lembro disso no YouTube Mano, eu lembro Eu tava lá Instruções para cabine UV Entre na cabine Segurando a boneca Inspecione a boneca de pé Certificando as marcas Tá bom Bora ver Tem que entrar Meu amigo Velos, velos, velos Tem até uma dessa ainda Spinner, né? Cinco dedos Cinco dedos Cinco dedos Cinco dedos Cinco dedos A roupa tá inteira Oh, tá ficando complicado, hein? Tá zerado Nada no meio Cabeça parece que tá normal É uma coisa piscando, amigo O olho que tudo vê, mano Ó Tá, tem algo errado Esse boneco aqui Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tem alguma porta aqui Oxe, tá mudando de cor a roupa dela É normal Tá vendo barulho De música, mano E isso? Isso Tá ouvindo? Tá ouvindo? Cê tá ouvindo? Só ouvindo essa parola Ó É desse boneco Não, tá fraquinho Calma, cê tá bom E eu, hein? O que é isso? E esse boneco Ah, tá mal Tá errado Esse cabelo aqui Tá errado Ai Um estúdio de cinema Incomenda suíte tickets Uma série de bonecas De personagens Baseadas em franquias De filmes de animação populares Uma boneca Deve ter amarelo olhos Vestido com roupas De vestido jeans Deve dizer olá Ué, cadê o botão? Eu tô falando que eu tô ouvindo Um trem indiferente, mano Ué, amigo Roubaram o meu botão, velho Ué, amigo E eu E aí? Ué, amigo E eu faço o que agora? Por que eu reclamo? E eu falo Pô, bagunçaram tudo E eu Ué, amigo Corro que lá Cara, ele é bem grande e verde Ah, ele aqui Achei Oxi Mano, essa música Não tá normal não Eu até esqueci Que eu tinha que procurar, velho Amarelo Roupa com vestido jeans Falou olá Danificada a roupa Não tá Beleza Bora já ver se tem alguma coisa aqui na parada É só colocar um olho no bichão então Tá de bobs Zedinho tá certo? Time to play? Localizar? Sai, meu irmão Mano Mano Ah, não É amarelo, né? E se esse porco cair em mim esse boneco bicho Toma de boa Tamo de boa Esqueci de novo já, parana Amarelo, vestido, vestido Nunca mais, né? Pegou um que fala coisa errada Tá danificado? Tá não, bora Ai Meu Deus Que susto Vai Onde eu te jogo, velho Aqui Não tem dia a pisquear não Só que a bicha vira na sua mão Tem dia a pisquear não Miséria E aí, final, beleza? Ai, velho Cinco, cinco Dentro tá nada Não tem dia a pisquear Bicha mexe na tua mão Beleza Tá safe Tá safe, né? Na real A cabeça parece tamanho normal, né? Eu acho, né? Mano, pra mim parece, mano Deixa eu girar aqui pra dar sorte Beleza Tem coisa errada Sabia, bicha Já vai embora Vaza Tá doido Bicha tá amaldiçoada Ó, cabelo amarelo Vestido de jeans E fala Olá Aí, ó Aí, ó Vestido de jeans É esse aqui, mano É esse aqui Bora É, pô Fecha Meu Deus Aí Todo mundo tá falando comigo Eu já ia falar Eu ia falar Caraca, mas tem um boneco ali Tem um boneco mesmo Ai, meu Sai daqui, bicho Bastante coisa Essa Ai Amigo Tem um boneco errado Eu já tenho um boneco dentro de você Mataram o raio-x, bicho Não, tá doido Ai Te juro, tava olhando aquela mesa Falei, cara, parece que tem um boneco ali Quando vê, tinha um boneco mesmo Dedinho Opa, a mão tá errada aqui, ó Ó Ó Olha lá, ó Sai daqui, amigo Sai daqui, amigo Peguei Vê se fala, né Sei lá Antes de eu arrumar Deixa eu ver como é que tá A bicha aqui, bicho Beleza Vamos arrumar Ai, sempre que eu entro aqui, bicho Aparece coisa errada, bicho Bora colocar Eu que tô piscando Ou o jogo que tá piscando, velho? Pra você Olha que parada estranha Essa aqui, mano Parece que Mombeck Colocar olho Valeu Valeu Beleza Sweet cheeks Também, também As meninas super poderosas Que nós vamos Meu Deus Achei Ai, repito Ai, repito Aqui não vale Se esconder, hein Mano, é Tá lá pra fora, né Ah, porque pode Ah, que droga Hum Abriu lá, hein E apostar quanto? Porque tá lá embaixo Apostar quanto? Ah, achei Ah, achei Ah, achei Ah, cadê, mano A lindinha A florzinha E não sei quem Ah, que droga Ah, que droga Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não vale Não, hein Ela tá rindo Tá vendo Achei Ai, bicho Que barulho Não, não Eu não Não Onde você poderia sair Pare de enrolar E volta ao trabalho Docinhos Estou me tornando um deles Não consigo parar Não me resta muito tempo Se você tá lendo isso Também é tarde demais Pra você Ô, valeu, amigo Deixa eu te abençoar Também Eu preciso achar Mais uma nota, né Aqui pra cá Não tem nenhuma Não Tirador abriu Não é um bom sinal Deve ter a nota aqui Aí Estão sussurrando Estão me contando segredos Eles me falaram sobre ele Eles me falaram sobre você Cá Quais as quatro notas? Acho que foi, né Ele fala pra eu fechar as portas Mas não precisa A porta fecha só, velho Já não é só Meu Deus Eu tô ouvindo toda hora Voices Voices Deixa eu apresentar uma tatuagem Aqui, é maluco Mano, esse aqui parece muita pessoa Ah, tá safe Os dedinhos, deixa eu ver Safe, safe Bora Vrum, vrum, vrum Ó Uau Isso tá errado, velho Tá puro, não Não tá puro, não Tá puro Tem um voo estragado Tem não A cabeça não parece maior que o normal Opa Tá tudo certo contigo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ali Ali é seletista mesmo, velho Hum, é o estranho da moda Como é que você tá? Tô bem Hum, misericórdia Naquele da seletista Tietiza Como é que é o nome do filme lá, velho? Tá tudo Pedido Chamada Não sei mesmo Tá doido Ai Pedido número 2 Uma organização sem fins lucrativos E comendo protótipos de boneca Da fábrica SwissTix Pra dar crianças e comunidades carentes Eles visam proporcionar conforto E companhia pra aquelas que enfrentam dificuldade Que dificuldade Que foi Olho verde Vestido com roupas de pijama Deve dizer olá Olho verde e pijama Tá bom Mano Mano, essa luz tá falando demais já Mano Cinco dedos Cinco dedos Também A roupa tá rasgada? Tá não Bora Do medo Deu de chamada É olho verde, né? Olho verde e pijama Tá bom Cinco dedinhos Ê, tá me olhando Sai, velho Eu fiz assim A bicha olhando pra cima Ué É algo errado Nessa porra Sai daqui, velho Eita porra Tem olho verde? Não sei se tem olho verde, mano Ah não Cadê o boneco, mano? Por que não leva o boneco, mano? Oh não, bicho Cadê esse boneco, velho? Ah, bicho Olha ele ali, velho Fito Eu não consigo pegar ele? Cai, bicho Eu não consigo pegar ele Pelo meio, será? Oh, peste E agora? E se eu colocar o braço nele lá Será que dá? Can you fix this? Qual braço tá faltando? É o braço esquerdo Será que dá? Se eu pegar o braço e jogar ele lá Será que é bug? Eu não E sim Ué Não consigo pegar ele, velho Ele andou com a luz apagada Será? Ué, cara Eu não consigo pegar ele O que? Será que é bug, mano? Pula aqui na caixa, bro Pula na caixa, bro Que é você? Por que você não consegue pegar o bicho aqui, cara? Ah, fala céu Eu vou ter que impedir esse dia, velho Alguém tem alguma ideia? Deixa ele aí, eu não consigo continuar Se eu pudesse jogar coisa nele, eu também não consigo Será que bugou mesmo? Vai ter que repetir Ah, está de sacanagem Esperar, mano Vamos ver se o Susan vai ser o mesmo, né? Na época eu tenho me assustado e tal, mano Vamos ver se é a mesma coisa Senão que eu mais vou ficar sozinho, beleza Meu Deus, tem um bicho voador aqui gigante Aqui uma nota Outra nota Outra nota Um bicho gigante é um arquivo Duas notas Nesta nota A terceira nota estava lá embaixo, né? No gerador E a quarta na salinha aqui atrás, tá bom, bora Nossa, ele voltou muito, não voltou não? Não, acho que ele começou aqui, né? A gente não terminou essa fase Deixa eu fechar que fica saindo o bicho daí Cinco dedos, cinco dedos Pô, que pai é bugar ali, hein, velho? Bora fazer rapidão, ô louco O que fizeram com você, minha garotinha? Cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos Cinco dedos, cinco dedos Meu deus, tem alguém afim de mim Ai, eu peguei o bicho Ai, que bicho lazarinho Ai, que susto Caraca, foi boa, essa aí foi boa Reconheço, velho Quem que é o miserável que tá ali atrás de mim, mano? Eu tenho que reconhecer, mano Eu tenho que reconhecer, mano Foi muito boa essa, mano Eu tenho que reconhecer, bicho Esse aí foi foda Meu deus Vou arrasar Ai Que diabos, velho Eu te amo Olá Um casal que está adotando, uma criança de serios solicitando um boneco que reflita a herança cultural da criança Eles esperam que isso ajude a criança a ser conectada Deve ter olho amarelo Aquela tinha olho amarelo? Aquela tinha olho amarelo? Ah, deve ter olho amarelo A herança dela é uma cluber Deixa eu ver Meu deus, braço esquerdo Perna direita Deve ter olho amarelo Ai, falta aí Correto Só preciso ter olho amarelo Deve ter... Amarelo olhos Mano, deve ser isso aí, velho Deve ter olho amarelo Não pegue o bebê Tem quem pegou a referência Mas não importa se tem coisa dentro, na real Não Eu acho que não importa, na real Ele não fala que tem que ser boneca Não, ele não fala que tem que ser boneca ok Ele fala que tem que ter aquilo ali, acabou Não pegue o bebê Quer dizer, pelo que eu entendo, tá? Falou que eu não entendo nada Então, é isso Cinco dedinhos, cinco dedinhos Esse aqui tá errado, né? Esse cabelo aí, bicho Esse aqui tá errado, velho Tá errado isso aqui, amigo Ué Eu vou arriscar Ah, qual é, velho? Tem que ter um boneco desse aí, bicho Poderia ter uma mão, velho Mas é o primeiro erro de cabelo que a gente encontra Então a gente não sabia que... Né? Sem dedinhos, sem dedinhos Um, cinco É bom saber, bom saber Cadê o animal? Vem cá Sem dedinhos, sem dedinhos Um, cinco É bom saber, bom saber Cadê o animal? Ele mexeu Ele mexeu O que que mexeu? Poxa, ele meio que tá piscando Ah, é doido, é? Talvez Talvez esse aqui de amarelo, negros e cultural e tal Eles queriam, acho que era esse aqui De novo, vocês meninas mais poderosas De novo, vocês meninas mais poderosas Bora Será que tá no mesmo lugar? Eu não lembro, aqui Era no mesmo lugar? Ai Ai, sou eu Obrigado pelo follow Ai, obrigado pelo follow Ai, ai, obrigado pelo follow Cadê? Tinha outra aqui, não era? Ih, elas mudam de lugar mesmo Aqui foi E lá embaixo tem outra nota, né? Droga, vou ter que procurar, viu Aqui é outra nota Olha, as duas estão lá pra cima Vamos ver se tá aqui pra trás, né? Tá não Aqui tem a salinha de despacho E o locker room, pra olhar Ai, meu deus, tem alguém falando comigo Ah, meu deus, tem alguém falando comigo Hum, 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 hum Aqui uma Ups E aí Será que tá lá pra entrada? Ai Droga Droga, deixei passar em algum lugar Ah, ele meio que ficou falando, né? Vamos ouvir No locker room não tá, realmente Eu não olhei muito bem aqui dentro Ah, aqui eu olhei Aqui Aqui não vale, hein Aqui não vale Ups, vai tá aqui, velho Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum Bora 5 dedinhos 5 dedinhos 5 dedinhos 5 a 5 Estamos em seguro Vamos ver o Raio X Sem arma dentro Então vamos embora Próximo Deixa eu ver se tem uma Uma bomba aqui dentro Uma bomba aqui dentro E não Que porta que abriu ali Don't kick the baby Kick the baby Kick the baby Ai Bora pôr uma cabeça no boneco É É Ai, meu Deus Tem um palhaço ali Ah não, bicho Sai Joguei fora quantas vezes, bicho Miseras, só falta o cara ter sumido Ah, tá aqui Tá novo Ah, do chamado Ele ativou Ele ativou Foco do olho azul Tá em casa Vou pôr esse cabelo Tá bom Nossa Tem que fechar Senão os bichos aparecem Ai Beleza Aqui que bugou, né Da run anterior Vamos ver Deve ter olho roxo E dizer Isso foi muito bom Muitos gestos de música Que encomendam uma Switch Ticks A versão em miniatura De seu músico favorito Com instrumentos autênticos Essa boneca será Uma peça de coleção única Calma aí E uma versão em miniatura De seu músico favorito Com instrumentos Ué, então tem instrumento? E dizer isso foi muito bom Ter olho roxo Tem algo errado 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 Deus que me livre Vai pra lá A bicha mexeu a cabeça, mano Ele falou o seguinte A gente falou Desceu Musicou Mas se fosse a mulher também Seria... Não sei Ah, não sei se... Vou ver essa miniatura De seu músico Instrumentos autênticos Cara, acho que não é essa aqui não, mano Se falar real Essa tá boa só Não, amigo Torcei o pé aí Ai Não, desculpa Ai Ai, era sombra Ai, velho Sempre viro rápido aqui, ó Ai, parece que tem alguém ali Rapidinho, ó Alguém em pé aqui Miséria, velho Aqui, fizeram algo com essa menina Mas se eu não entregar lá especial também Eu tenho Já aconteceu Que isso? Se eu não entregar lá Eu deixo de ganhar dinheiro só Na real Cara, aqui dentro que eu vim Vinha um barulhão Ah, isso aqui tá inteiro, né Na real Será que é essa aqui, mano? Não, bochechador não Essa aqui não é Essa aqui só tá safe Ó, switch ticks também não é Cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos, cinco dedos Cinco dedos Vambora Levitando? Caraca, não vi levitando não, amigo Ah, tem que agora deixar a bicha aqui Ver se vai levitar Calma aí, amigo Fica olhando pra... Meu Deus Vou pegar um balde Vou pegar um balde É normal Vou pegar um balde Vou pegar um balde Vou pegar um balde Com instrumentos Com instrumentos autênticos Com instrumentos autênticos Eu imagino que vai vir um boneco com instrumento, né, velho? Levitando foi foda Oooo Ô, meu amigo É do Naruto Esse... Você tá aqui, amigo? Tá falando normal Tá falando normal Roupinha tá estragada? Não tá estragada Tem uma bomba? Não tem uma bomba Onde você tá safe? Cinco dedos, cinco dedos Pé, pé, pé Bora Hum Hum Não pode ser usado agora Ai É É, era uma das rushers lá mesmo A mãe vai ser diferente Estarei esperando por você Ai, meu Deus Só tem um monte de voz do meu lado Repita Meu Deus Vou pegar minha coca Com esse barulho Puxa, tá caindo, né, o meu cartaz ali Puxa, tá caindo, né, o meu cartaz ali Tão gostando, velho? Complete o dia cinco Relatório de produção Cinco e cinquenta, notas sequestras Bracamente, isso é simplesmente triste Mesmo pelos seus padrões Eu esperava um pouco mais A FLT, né A FLT é isso aí, ó Próximo dia Hoje, algo está diferente Posso sentir a fábrica mesmo quando não estou lá É como se ela soubesse que estou voltando Muito bom Como se eu estivesse esperando por isso As bonecas As bonecas Aqueles olhos Eles permanecem na minha mente Observando Observando, sempre observando Não sei porquê, mas parece que elas também estão esperando Pensei em não voltar, mas no fundo eu sei Eu não tenho escolha Algo O M espera lá dentro E não posso mais evitar isso Bora Dia Alguma Uxa, a fábrica está sol Ué, amigo É a mesma fábrica? Puti Maria Vou botar uma notinha, né? Vai que tem uma notinha aqui Ah, é de sacanagem, né, velho? Ah, não, bicho Vamos parar por hoje, cara? Ah, não, bicho Ai, meu Deus Onde essa vai cair, velho? Deixar as quatro notinhas You'll never be alone again Your next in line Locker room Nós não fomos sempre assim Não deveria ter voltado Ah, não, bicho Mano, não tem nota em nenhum lugar Ou seja, não vai ter quatro notas naquela sala Ou seja, vou andar por aí, velho Puta merda, bora Opa Ué, amigo Ué, amigo Sobe aqui, amigo Ué, amigo E como é que eu vou fechar essa bota agora, hein? Procurar notinha, gás, rapidinho Ué, amigo Ué, tu me quebra, né? Cadê o diretor pra gente falar pra ele, amigo? A fábrica tá caindo os pedaços aí Erro anterior Voltando aqui O que é o cartaz agora? É o meu negocinho aqui Proibido Ah, aquele símbolo da boneca é esse aqui? Não sei Realiza verificações de qualidade das bonecas Todo o corpo Ele tem duas cabeças Todos os dedos Factory is watching now Não, eu não sei nem o que que eu procuro mais aqui Cinco dedos Cinco dedos Cinco, cinco Ah, de novo essa porra Ué, amigo E aí? Total não posso mexer lá, né? Não abre? Ué Tá aprovada Tá aprovada Tá aprovada Ué Agora é o contrário? Hum Meu Deus Tá aprovada Tem que entender Tem que entender, cara Um produto vai servir pra alguém, velho Aqui, ó Madara pode gostar da boneca dessa Tá ligado? Por que não? Não tem como fazer nada, não tem nada Tudo aprovado É isso, bora É isso, bora Ô, meu amigo Amor 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 Meu Deus! Onde eu estou? É um jogo fado no início, não vai ter jumpscare, não. O boneco pulando pra cara é o quê? Sabia que não dá pra confiar. Que porra! Meu amigo! Opa! Como é que é o quê? Corre, 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 corre! Corre, corre, corre! Ai! Easy, easy, easy! Ai, corre! Podia ter uma lanterninha que eu não estou vendo é nada, hein! Acho que eu tenho que subir aqui e pegar. Deixa eu entender o que que a gente faz aqui. Tem um rolê ali. Ah, aqui é uma válvula. Entendeu, 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 entendeu. E vai ficar com brake. Eu sei que eu estou comenta. Ei, olha. Não sei que não estou vendo. Tive que subir Uiiiita porra Meu Deus do céu foi tão alto, né? Desculpa Ó o Bro Ei, eu sinto muito Não tinha outra escolha E ele me controla através daquela boneca no quarto dele Espero que você entenda, só quero ser humano novamente Que boneco no quarto dele, amigo? Achei que era alguém aqui Ô, louco, velho Aí, Flavinha Calma aí Isso aqui dá pra você usar como capa do... Do negócio, né? Jogar aqui do YouTube aqui, né? Né? Fechei agora Fazer a thumbzinha do jogo Ó, eu sinto que é fácil desse bicho escapar aqui, mano Falar a real Falar a real Não parece difícil de escapar, mano Falar a real zona, assim Nossa, vou ter que descer um por um até chegar lá embaixo, mano Não tem ninguém me seguindo, né? Podia ser pior, né? A pessoa, tipo, aquela fase do Pac-Man, o cara... Porra Ah, isso aqui acho que é melhor, né, Flavio? Pra você jogar o negócio Ah, isso aqui pra thumb acho que é mais legal, não fica não? Cadê aqui? Tá doido Não é, amigo? Tô pelado, amigo Ah, porra, amigo Hum Hum, isso aqui tá aberto a notinha Ô, será que tinha quatro notas aqui? Aquela boneca de bruxa no quarto dele, de alguma forma estou ligado até ela Não posso dizer não a ele Hum Se eu destruir, serei livre, cara Jogar ela no precipício, filho Ai Caraca, amigo Creepsão da bomba Tá bom, bora, bora querer, bora querer Hum 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 Não Não caixa o bebê Caixa o bebê Caixa o bebê Oh, tem bastante, hein? Você não deveria estar aqui Ai Ó, vai Ai Corre, Bruno Corre, Bruno Ai Ai Não fecha, não Não fecha, não Ai, pronto, pode fechar Pode fechar também Ah, quando é? A porta está trancada Eu não estou vendo nada Ai Agora estou, agora estou Muito bem, muito bem Que bom funcionário Você fez tudo exatamente como eu imaginei De tudo da empresa, SwissTix, obrigado pelo seu serviço Ô, amigo Eu virei boneco Eu virei boneco Novato, finalmente você chegou Bem-vindo à fábrica SwissTix Nossas belas bonecas estão esperando por você Vamos ver se você consegue evitar os êxitos que o cara anterior cometeu Eu virei boneco Eu virei boneco Peguei o final A Dolls Life Ah, vai ter que ver como é que faz o final B depois, velho Cara, dois finais, vou atrás pra ver, vou atrás pra ver Ah, mais um joguinho legal, hein, velho Não tem jumpscare, não tem jumpscare Claro que tem sim, tem sim, mano Qual nota vocês dão, guys? Ah, dá uma nota de sete e meio, oito, vai Foi bom, velho, foi bom Mais um pro YouTube Chegou a hora, chegou a hora, velho Tchau